O vídeo de hoje, se eu não voltasse pra fazê-lo, eu certamente seria cancelada. Ai, meu Deus. Olha minha garrafa nova, que linda. E não me destroquei porque a minha tava tão encardida. Hoje eu vou contar pra vocês como é que eu faço as minhas manifestações. Meu Deus. Primeiro eu tenho que contextualizar o que que é isso e por que que eu demorei tanto pra acreditar nisso. Naquela onda gigantesca de coach, lembra? Que a galera trazia um monte de estratégia. Ah, você tem que ter um mapa mental, um mapa de visualizações. Eu nunca botei muita fé nessa coisa de botar um quadrinho com seus sonhos. Eu achava uma atitude até um pouco infantilizada, confesso. E aí o ano passado, eu fiz as minhas metas. O ano passado, vulgo 2023, eu não sei quando você tá assistindo isso. Mas já estamos em 2024. Happy New Year. Feliz ano novo pra nós. Menina, quando foi? Lá pra fevereiro, março, sei lá. Eu recebi um livro aqui na minha casa. E o nome do livro é How to be a boss bitch. Eu não vou traduzir isso no vídeo, vai ser cortado. Mas basicamente, é de uma mulher que se chama Kristen Quinn. Ela fazia um reality show de luxo, de corretoras de luxo em Los Angeles, enfim. E ela me surpreendeu muito nesse reality show. Porque nitidamente, o reality show, ele era fake, assim. Ele era... Dava pra ver que as brigas eram forjadas e tudo mais. Mas ela atuava de um jeito diferente. Falei, caraca, essa mulher é diferente. E acabou que no final ela saiu do reality e ficou parecendo muito real. Que ela teve uma treta. E ela era insuportável. O nome do reality show é Selling Sunset. Se você quiser pesquisar, você vai gostar. Com certeza. Aí eu recebi esse livro de uma editora, recebidos. Falei, cara, Kristen Quinn escreveu um livro, How to be a boss bitch. Ah, não vou ler essa merda. Essa foi a primeira coisa que eu pensei. Eu não vou ler essa merda. Aí, beleza. Eu adoro ler. Eu sempre leio antes de dormir e tal. Tava eu na minha cama. Eu não me peguei sem livro nenhum. E isso no início do ano passado, 2023. Comecei a ler o livro da Kristen Quinn. E simplesmente, eu acabei o livro da Kristen Quinn em uma semana. E reli ele várias vezes. E trouxe várias pautas pra esse canal. Sobre temas que ela trazia. Temas muito fortes. Inclusive, ela falava que era tudo forjadas, brigas e tal. Ela foi muito sincera no livro. E nesse livro, ela falava do mapeamento de visão que ela fazia sempre. Que ela colocava, sei lá onde, pendurado, não sei aonde. E ela via... Ela olhava pra esse quadro e manifestava os objetivos dela todo santo dia. E aí, o Letícia Secato já tem o hábito de profetizar. Eu faço profetização todos os dias. Inclusive, esse vai ser o tema do próximo vídeo. Pra vocês profetizarem também as metas de vocês. Que vocês já aprenderam no vídeo de fazer metas, né? Como fazer metas para 2024. Esse vídeo é uma continuação, tá? Se você não viu primeiro, tá errada. Pausa, vai pro primeiro, depois volta. Ou termina esse, depois volta. Vai fazer diferença. Aí, cara, eu falei, quer saber? Vou fazer esse tal quadro da manifestação que eu vou manifestar. É tudo agora, vamos ver se funciona. Eu, ironicamente, ironicamente assim, né? Com aspas. Fiz o quadro e falei nos meus stories assim. Gente, tô testando o tal do quadro da manifestação. Se funcionar, eu conto pra vocês. Ok. Corta para 2024, ano depois. Letícia Secato fazendo um vídeo sobre como você deve manifestar as suas metas. E manifestar os seus sonhos. Porque é uma coisa certa. Funciona. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Provavelmente, você deve ter visto o último vídeo de metas. Então, você deve ter chegado por ele. Se não, comenta aqui, me contando de onde você veio. E mais do que isso, se você já fez o seu planejamento de 2024. Meu conteúdo não é sobre planejamento de vida. Mas eu me propus, esse ano, no início desse ano, trazer uma série mesmo de vídeos onde eu conto pra vocês o que eu faço e que funciona muito, tá? Eu falo aqui no canal e todas as minhas redes sobre moda, beleza, comportamento. Você vai gostar, assim, né? É uma amiga. Uma amiga que você vai ter aí quando você estiver fazendo sua make, fazendo as coisas de casa. Enfim, é legal. Eu juro que eu sou legal. Se inscreve, deixa um like, tá? Pra me ajudar aqui no meu trabalho aqui no YouTube. Continuando. Então, já sabemos que funcionou pra mim. Já sabemos que funcionou pra Christine Queen. Talvez os quotes estavam corretos. E o que é essa manifestação? O que é esse quadro de manifestação? Olha só, eu comecei a pesquisar, depois que esse negócio tava dando muito certo, eu comecei a ficar assustada. Por que que isso deveria tá dando certo? Ai, será que eu botei tanto na cabeça que foi por causa do quadro, por isso que tá funcionando, sabe? Será que eu não tô viajando? Eu sou muito questionadora. E aí eu encontrei alguns artigos muito legais que falavam sobre o poder da influência das externalidades. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tem influência sobre a sua vida. Detalhe importante. A gente se blinda pro que vem de fora, muitas das vezes. Ai, fulano é negativo, não vou ficar perto dele porque eu sou a soma de não sei quantas pessoas que eu mais convivo. Lembra também dessa tour? Concordo. Mas, muito mais do que a gente ouve de dentro, faz mais impacto na nossa vida do que vem de fora. Porque quando você fala, você escuta muito mais assim do que a pessoa que tá na rua. Quantas vezes você vê a mesma pessoa? Talvez o seu marido você vê todos os dias e escuta ele todos os dias. Mas a pessoa que você mais escuta no seu dia é você. Porque você fala com várias outras pessoas, então a sua voz é a que você mais escuta. Ou seja, o poder das palavras sobre você tem muito mais efeito das que vêm de você e as que você escuta muito mais. E isso também acontece com aquilo que você vê. Vou te dar um exemplo, eu já dei esse exemplo lá no Instagram uma vez, falando sobre isso, bem por alto assim. Vou dar esse exemplo aqui também. A Ana tá esquentando a cama dela. Às vezes eu pego a BR-101, eu sou do Espírito Santo, tá, Vitória? Comenta aqui qual que é a sua cidade. Às vezes eu pego a BR-101, indo pra Aracruz, que é onde minha mãe mora, onde eu passo verão e tal. E aí tem um acidente na estrada. Aí o Marco sempre fala assim, amor, não olha. Porque se eu olhar, aquilo vai ser muito pior. Então eu sei que tem um acidente acontecendo, eu passo direto, eu fico tensa porque eu sei que aconteceu alguma coisa, mas eu não vi. Então a minha tensão tem um grau. Agora se eu olhar, que é o que eu geralmente falo, que a gente é curioso, a gente olha mesmo. Se você pensa em uma coisa logo, você olha. Se eu olhar, eu fico a viagem inteira tensa. Por quê? Eu vi algo que não me faz bem. Da mesma forma que quando você olha, algo te impacta, vai te impactar tanto pro bem quanto pro mal. Sacou o rolê? O mais engraçado e o mais poderoso de tudo isso é que você controla muito bem. Você é capaz de controlar muito bem o que você ouve na maioria do tempo e o que você vê na maioria do tempo. Sabe aquelas pessoas que não veem televisão nunca, não vê TV aberta? Eu sou uma, não sei se vocês assistem, mas eu não assisto. Porque jornal me mata, sabe? Eu fico muito mal. Então eu tô controlando o que eu ouço, o que eu vejo. Assim é a vida. Você controla o que você ouve e o que você vê. Por que não, então? Eu não posso manipular, com aspas, né? Uma parte do que eu vejo, sendo uma das coisas que eu vejo, as metas do meu ano, os meus sonhos. Então isso aí foi a minha virada de chave. Eu falei, caralho, essa parada é real. Então é isso. Agora, como fazer? Você montou as suas metas, lembra? Suas metas de 2024 e aquela sua primeira lista básica de até cinco metas, você colocou ali as coisas que você queria muito que acontecessem. O quadro de visualização, ele nada mais é do que você transformar isso num formato ilustrativo em uma folha 4. As pessoas complicam muito isso, tá? Nossa, uma vez eu li um livro que era assim. Ah, aí você vai criar um... Vai comprar uma cartolina, aí você vai recortar nas revistas. Eu achei, parecia aquele trabalho de escola, que você ficava, ah, meu Deus, nossa, vou deixar pra última hora. Eu nunca vou fazer isso. E realmente, nunca fiz. O que eu fiz foi abrir um aplicativo, um site da internet chamado Canva, que qualquer pessoa consegue mexer. Coloquei o formato horizontal, modo paisagem, acho que é isso. E ali eu coloquei fotos daquilo que iria se concretizar. No ano passado, meu quadro de visão tinha eu, Marcos e duas alianças, porque eu queria muito que em 2023 eu ficasse noiva. Era uma meta do meu ano. Queria muito ficar noiva. Então eu coloquei nós dois e uma aliança. Eu coloquei eu, ele, minha mãe e o Vaticano atrás, sorrindo. E aí já é uma coisa muito pessoal, porque eu tava muito nervosa com essa viagem, porque minha mãe teve um problema. Teve por muito tempo um problema de saúde, que ela passava muito mal, assim. E aquilo tava me corroendo com medo dela passar mal lá na Itália. E eu não tenho o que fazer. E quando eu coloquei no mapa a gente sorrindo e feliz, acabou. Falei, é isso que vai acontecer. Eu já tô visualizando isso, é isso que vai acontecer. Então eu coloquei essa imagem, que pra mim era muito importante. Eu coloquei quanto eu iria ganhar por mês. Então eu coloquei uma foto minha, assim, maravilhosa. Recortei o fundo e coloquei exatamente o valor que eu ia ganhar por mês. Coloquei uma foto minha, que eu tava com o corpo que eu gostaria, que era a minha meta de 2023. Coloquei a foto e coloquei o corpo ali. É basicamente isso. É um quadro de visualizações. Fiz tudo num A4. Na medida que eu fui batendo, eu fui dando um check com uma canetinha verde. Aí você coloca, faz o check do jeito que você quiser. Não tem segredo. É simplesmente isso. Criou o seu mapa? Imprime. Ele precisa ficar na sua fuça. Porque sempre que você profetizar, e a gente vai ter um vídeo sobre profetização, que vai ser muito rápido, assim, igual esse aqui, um bate-papinho mesmo, leve. Quando você profetizar, automaticamente você vai olhar. E aí a força... Gente, é muito louco. A força que isso tem é absurdo. Vou contar mais uma coisa. Nesse quadro, eu coloquei uma meta que não era 2023. Era 2023 plus. Porque eu achei que ia demorar muito pra acontecer. No vídeo passado, eu dei um exemplo sobre você descobrir que talvez a meta que você quer pra 2024, você não consiga atingir em 2024. É normal. Só que talvez você consiga em 2025, se você começar em 2024. Então ela automaticamente se torna parte da sua vida. Precisa estar ali no planejamento. Essa era uma dessas metas, assim. A minha meta era cobrir o Paris Fashion Week. Quando isso ia acontecer, eu não tinha. Sabe quando você sonha grande? Tipo assim, eu vou botar aqui, vou buscar isso na minha vida, mas se não acontecer, ok, faz parte. Sabe quando você fica assim, com medo de sonhar? Era eu. Pois bem. Então eu fui pra Paris em abril, mas não fui pra Paris Fashion Week. E no meu mapeamento de visão, tinha a torre, eu e uma camerazinha. Pra eu deixar claro que era ir a trabalho. Porque não adiantava só ir a Paris. Só não, é muita coisa, né? Mas entendeu? Senão eu ia ticar indo a Paris. Sendo que eu sabia que eu já ia a Paris mesmo em abril. Aí eu fui pra Paris em abril, voltei e tava ali no meu quadro. Gente, dois meses depois, a minha assessoria me liga por vídeo e fala Letícia, nós temos uma proposta pra sua vida. Se você está sentada, eu falei, tô. Então, você foi convidada pra cobrir o Paris Fashion Week. Eu falei, o quê? Eu falei, não. Eu fiquei tão inacreditada, que eu ficava na negação. Eu contei pro meu noivo e mais ninguém. Eu falei, amor, não conta isso pra ninguém. Eu não vou falar nem pra minha mãe, porque eu só acredito com o contrato assinado. Pois bem, eu fui ao Paris Fashion Week. E eu fiquei assim, gente, não é possível. Eu fiquei muito, 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 muito chocada. Ou seja, essa parada é muito louca. Esse negócio de se planejar é muito louco. Esse negócio da profetização é muito louco. Esse negócio do mapeamento de visão é muito louco. Eu acredito muito que quando a gente treina o nosso subconsciente, a gente vai na direção do que a gente quer e nada te tira do trilho. Porque às vezes você vai acordar cansada, o que é normal, tá? Respeita seu corpo, inclusive. Para de ser doida, de querer dar conta de tudo. Mas a gente precisa trabalhar, certo? Então você acorda numa segunda-feira meio desmotivada. Ah, não sei nem para que eu existo, sabe? Hashtag TPM. Então. Aí você profetiza ali, faz sua profetização, que eu já vou te explicar como. Aliás, não vou te explicar não, só no próximo vídeo. Faz sua visualização, parece que te dá uma energia. Um negócio doido. Você fala, gente, é para isso que eu estou aqui. Então o meu conselho é, tá em dúvida? Faz mesmo assim. Tenta esse negócio do mapeamento, da manifestação. Porque pode ser, amiga, que dê muito certo na sua vida. E aí depois você me conta. Pode ser? Um beijo. Tchau.